E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou fazer alguns cubos aqui mostrando como é que eu tô fazendo. Já tem eles aqui embaralhados, e se você quiser embaralhar igual, igual tá eles aqui, eu vou deixar aqui na descrição os embaralhamentos. Vamos lá então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, terceiro, que corresponde aos embaralhamentos. Primeiro é esse aqui, segundo é esse, terceiro é esse. Vamos lá então começar com esse aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, é a cruz, e já vou, ó, aqui eu já consegui ver, vou tentar fazer pra cá, pra não pegar reflexo. Aqui esse azul, e esse vermelho, tão iguais aqui ó, azul e vermelho. Entendeu? E aqui, já vou abaixar esse azul, nossa tá muito reflexo lá. Aqui abaixei, e aqui eu já posso ver, ó, que tem esse aqui pra cima. E é uma coisa boa ter pra cima. Então, vamos voltar aqui ó. Quando eu for abaixar esse aqui, já posso tirar do caminho. Só que daí eu vou tirar o vermelho também. Então, antes disso, eu já abaixo o vermelho, e tiro ele daqui. E abaixo de novo. Agora o verde, eu vou colocar lá. E o laranja, também. Gente, lembrando que esse vídeo aqui, é pra quem tá mais avançado, tá? Quem já viu o vídeo do método intermediário, que tá aqui em cima, nos cards, que eu vou tirar aqui em cima. Pra essas coisas mais avançadas. Se você também não é avançado, você pode ver o vídeo aqui, ou na descrição, pra você aprender o método intermediário. Vamos lá então. Agora fazer o F2L. Vamos fazer aqui o F2L. Vou começar por esses dois aqui mesmo. Eu faço meio intuitivo. Vou fazer assim, ó. Aqui. Ó, viu? Você vai criando meio com sacrorismos. Na hora de estar resolvendo é meio difícil, mas por isso que é bom você treinar. Eu venho aqui, ó. Pronto. Agora é só eu encaixar. Já tá no lugar certo. Eu encaixo. E tá no lugar. Vamos pro próximo. Esse e esse. Ó, aqui eu já vi. Dá pra fazer isso aqui, ó. Colocar o verde pra cima. Assim. E quando eu subir esse, vai encontrar com esse verde aqui. Então eu vou colocar o verde pra cima. Tirar. Voltar aqui e voltar aqui. E... Juntar os dois. Agora eu volto pra cá. E encaixo. Beleza? Mais um. Vamos fazer aqui esse daqui. Esse aqui também é bem fácil. Eu não posso abaixar aqui, porque senão vai tirar os dois. Então eu abaixo aqui. Abaixei. Coloquei aqui do lado. E subi. Só encaixar também. Vamos lá. Agora pro último. Cadê? Tá aqui. Esses aqui são bem fáceis, tá? Ó, é só eu voltar aqui. Tirar. E já vai tá certo. Uma coisa que dá pra perceber aqui, ó. Quando ele tá invertido assim, você tem que jogar ele pro lado contrário. O branco tá pra cá. Então você joga ele pra lá. Se ele tiver... Vou fazer errado, mas é só pra mostrar. Se ele tiver... Se o branco... Se ele tiver reto, se ele tiver certo assim, você joga pro lado que o branco tá. Então digamos que isso aqui dá certo. Joga pra lá. E... Em cima duas vezes. Daí vai encaixar. Não vai encaixar porque tá... Porque isso aqui tava errado, né? Mas... Vamos voltar aqui pro caso. Que esse caso é pro lado contrário. E... Encaixa também. Entendeu? Mesma coisa. Encaixando por trás. Aqui eu vou fazer a cruz normal. Beleza? Aqui eu posso fazer... O... O caso de... A olheira da cruz. Que tá aqui nos cards, né? Se você não viu. Ok? E... E... Por último... PLL V. Oh. Eita. Fiz alguma caca aqui. Nossa. Aí. Foi. Errei alguma coisa ali. Mas tá bom. Vamos lá. Essa aqui é pra você ver o que você vai fazer no F2L intuitivo. Na cruz. E um pouco aqui em cima, né? Mas não muito. Por isso que eu já faço LL e PLL mais rápido, né? Mas só pra ver essas coisas. Vamos lá então pro próximo. Agora vai começar a ficar um pouco mais lento, né? Chega no Rubik's. Depois vai chegar nos Americanas. Vamos lá então. Aqui já vejo que tem um aqui em cima, né? Eu vou descer ele. E... Eu posso já fazer isso aqui, ó. Eu venho. E coloco esse aqui. E faço a mesma coisa. Na subida... Esse aqui ficou aqui do lado. E esse aqui também. Então eu posso subir ele. Pra ficar numa posição boa. Porque se eu fizer isso aqui... Vai ficar numa posição ruim. Quando eu for aqui, eu vou ter que fazer isso aqui. Então lá, quando eu for subir... Tá aqui. Eu vou subir. Vou descer, na verdade, né? E subo esse. Agora eu posso ser melhor de descer. Encaixo esse azul. E encaixo esse laranja. Gente, essa aqui é uma série que eu tô fazendo. Esqueci de falar no começo do vídeo. Eu vou falar agora. De resoluções comentadas. Eu vou resolvendo e falando o que eu tô fazendo. Basicamente. Gente, já tem uma playlist dessas resoluções. Vou deixar aqui nos cards. E aqui na descrição, né? Se você quiser ver. Vamos lá, então. Vou continuar aqui. Eu... Vou fazer esse par aqui de F2L. Acho que é a mesma coisa do outro, né? Não. Não, não. Vamos ver o que eu faço aqui. Porque, gente, eu não sei os casos de F2L, tá? Eu vou confessar que eu não sei. Eu faço F2L intuitivo mesmo. Posso fazer assim. E volto. Tá, tá melhor já. E agora eu venho aqui. Certo? E junto os dois. E agora é só encaixar. Vamos lá, então, pra esse aqui. Esse é igual. Tá o laranja aqui em cima. Vou deixar o laranja pra cima, né? Pra bater com esse verde aqui. Beleza? E agora eu posso encaixar. Gente, se você não estiver entendendo esse vídeo, eu vou falar de novo, tá? Porque tem... Eu sei que vai ter gente nos comentários falando. Vai ver esse vídeo aqui, senão você não vai entender nada. Tá bom? E esse aqui são alguns exemplos. Não vou mostrar todos os casos que podem acontecer no mundo, tá? E isso vai ser no vídeo do método avançado, Friedrich. Então, se você quer... Se você quer esse vídeo, comenta aqui embaixo. Deixa o seu gostei. Que eu vou fazer esse vídeo quando eu aprender o método do Friedrich, que eu não sei ainda, mas... Vai sair. Vai sair. No ano que vem eu prometo que vai sair esse vídeo. Eu acho. Não, vai sair sim. Vai sair. Vamos lá, então. Esse aqui, ó. Também bem fácil. Eu posso fazer assim, ou posso fazer assim. Vai da escolha, só que eu vou fazer assim, porque eu já viro e volto pra cá. E já tá certo. Voltando ali, ó. A mesma coisa, pra ficar um de cada cor em cima, né? Um azul e um laranja. Eu vou subir o azul. Vou ficar o azul aqui em cima e o laranja em cima. Então, eu deixo e coloco na posição certa. Pra, no final, bater aqui. E, opa, vou encaixar. Encaixei aqui. Essa aqui já tá aqui embaixo. É só colocar o meio. É tudo básico, né? E, põe. Aqui, esse caso de JLL eu sei. Meio cima, meio cima, meio cima, meio cima, meio... Cima, cima, meio cima, meio cima, meio cima, meio cima, meio cima, meio cima. Beleza? E caiu o L, né? Que bom. Beleza? Aquela OLL eu não mostrei direito, tá? Vou mostrar de novo aqui. Quando eu tenho duas invertidas aqui. Tem duas erradas e o resto é todo amarelo. Meio cima, meio cima, meio cima. Três vezes, meio cima. Dei agora, na quarta eu faço meio, cima, cima. Duas vezes... Uma vez no meio e duas em cima. Depois é só terminar. Meio cima, meio cima, meio cima, meio cima. É. Ó, ele inverte só esses dois. Não muda mais nenhuma peça. E não troca de lugar esses dois. Ele só desorienta. Beleza? Vamos lá para o próximo. Último. Beleza? Esse aqui está um pouco mais complicado, mas não está tão difícil. Já vi o que eu vou fazer? Aqui, ó. Primeiro eu vou juntar esse verde. Eu já vi que quando eu vou para lá... Se eu passar um do verde... Eu vou colocar o amarelo aqui. Então, eu posso descer... E voltar. Esse azul aqui, eu vou colocar virado para cima. E para ser um vermelho aqui, virado para cima também. Agora, abaixo esse. E abaixo esse. Cruça pronta. Vamos fazer F2L. Aqui é F2L. Eu vou fazer esse aqui atrás. E esse. Vou colocar os dois aqui na minha frente para conseguir ver bem. É. Já caiu no caso bom aqui, né? Só encaixei. Já está lá. Próximo agora. Esse. E cadê o outro? Aqui atrás. Eu vou colocar ele ali em cima. Já está no lugar certo também. Vou tirar daqui. E encaixar do jeito certo, né? Beleza. Tem esse aqui certo. E esse aqui também. Ah, esse aqui já está pronto. Vou colocar ele aqui. Coloquei. Já estava pronto, né? E aquele caso que eu estava falando antes, ó. Quando está o canto aqui em cima. Virado para o lado, tá? Para um lado. Não para cima. Para cima é outro caso. E aqui... Está certo. Eu viro para o lado do branco. Quando está certo, é para o lado do branco. Levanto. Duas vezes. Abaixo. Volto. E encaixo. Já caiu. Beleza, né? A gente aceita. A gente aceita. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Caso você for fazer os embaralhamentos. Todos foram feitos assim. Branco em cima e a zona frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E uma coisa antes de acabar o vídeo, né? Tem bastante... Gente que está... Não me considerava de pessoas que estão indo no meu Discord, Instagram e WhatsApp. Se você não sabe o meu WhatsApp, Instagram e Discord, eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou deixar agora uma pessoa aqui que veio no meu Instagram. Apareceu aqui na tela agora. E também vai aparecer agora na tela, magicamente, uma pessoa que foi no meu Discord. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esquece. Clica no botão do gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E é isso. Se você não está entendendo, de novo, vou falar mais uma vez. Método intermediário. E se você quer ver todas as suas resoluções comentadas, também aqui nos cards. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.